E aí, o que acontece? Já comecei a fazer a produção aqui de trufas para estar vendendo, né? Deixei lá no Instagram, você que não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram, ainda continua fechado o tempo, tá? De chuva, ou muito frio, então tá uma época maravilhosa para você trabalhar com chocolate, ó. Aqui tá endurecidinho já, por quê? Porque eu já tô esperando a remessa que tá na geladeira ficar pronta, tá bom, gente? E vão compartilhando aqui com vocês o que é que eu vou estar fazendo para estar vendendo. Então, eu tô querendo muito levar trufas, tá? Para estar vendendo, e logo vocês vão saber aonde eu vou estar levando as trufas para estar vendendo. Porque, gente, eu coloquei lá na enquete e ficou meio a meio para me postar tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, para me compartilhar lá no Instagram. Então, meus amores, vocês aqui do YouTube que votaram lá no Instagram, na minha enquete, que é esse Instagram que tá aparecendo aí na tela para vocês, votaram lá na enquete para eu poder fazer, né, as vendas, compartilhar aqui no YouTube, que é claro que eu vou compartilhar aqui no YouTube, né? Porque estamos aí na saga dos 25 dias. E assim, gente, os dias que você não saiu para vender não tem problema, tá bom? Se ocorreu algum problema, alguma coisa do tipo, fica tudo bem, tá tudo certo, tá? Nada se perde. E é isso, gente. Aí eu vou continuar com a saga, tá bom? Para a gente saber quanto que dá, quanto que nos dá 25 dias a gente trabalhando por conta própria, gente. Sem você trabalhar para os outros, sem por conta própria. Aí eu tô fazendo aqui as trufas que vocês estão vendo aqui. Tô esperando só elas ficarem prontas. Para mim ver quanto que vai me dar de trufinhas, tá? Ah, sim. E tem gente que vai me perguntar do chocolate. O chocolate, gente, que eu tinha comprado foi esse daqui, da Cical. Ela é maravilhosa da Blend, tá bom? Maravilhosa mesmo, ó. Blend, tá? Blend, cobertura fácil. Essa aqui. Gente, eu fui no mercado, como vocês viram aí, e não achei mais dela, tá? Só de outras opções. Mas dessa daqui eu não achei mais, gente. Ela é chocolate, ó. Cobertura sabor chocolate. Ao leite, ó. Tá? Ao leite com meio amargo. Eu paguei nela, gente, nessa barra aqui de 1,10 kg, R$18,79. E agora, parece que tem somente de R$20,00 pra cima, assim, ó, em barra, tá? As de moedinha saem aí, o equivalente é 30, 40, da Mel, que tá R$32,00 a R$39,00. Pra vocês verem a diferença, que quando eu comprei, tava R$18,79 esse ano. E ela vence, olha aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ela vence somente no dia, em 2025, tá? Segue assim, o tempo bem fechado. E eu estou produzindo as trufas, porque eu que não vou ficar esperando. Só porque vai ter feriado, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu não quero nem saber. Eu vou sair pra tá vendendo sim. Porque se eu ficar em casa, o dinheiro não vai vir pras minhas mãos. Já fiz as massas dos brigadeiros, vou rechear com brigadeiro mesmo, tá? Essas trufas. E vou trabalhar com o que eu já tenho, certo? Não tem nenhum problema. E aí, vou continuar aqui. Depois eu venho aqui compartilhar com vocês quantas casquinhas me rendeu. E quanto que custou cada casquinha pra mim poder fazer as precificações. Pra mim saber o quanto que eu vou cobrar, tá certo? Gente, ó, as casquinhas aqui de 209 gramas me renderam 21 casquinhas, tá? 21 casquinhas de trufas, tá? E as 21 casquinhas, cada casquinha, ela me custa 90 centavos, tá? E aí, o supermercado, esse café aqui de 40 gramas, custou 4 reais e 79 centavos. E é isso, gente. Isso aqui foi mais uma reposição. Foi 4 reais e 79. Prontinho, gente. Aqui eu já coloquei as casquinhas, ó. Aqui tem 12 unidades de casquinhas. Eu já falei pra vocês que deu 21. Só que, dessas 21, eu tenho que fazer o quê? Derreter alguma delas aqui pra conseguir fazer a tampinha. Então, vou fazer aqui a quantidade no total. Eu já sei quanto que me custa cada casquinha, 90 centavos. E vou precificar agora o valor do brigadeiro. E vou colocar no meu caderno e já passo pra vocês tudo direitinho. Quanto que me custou as trufas, certo? Então, é isso, gente. Aqui eu já deixei. Os papelzinhos aqui, ó. Pra poder embalar as trufas, ó. Gente, já cobri as 12 unidades aqui, ó. Já precifiquei, tá? Porque eu usei... Acabei usando umas 4 casquinhas aqui pra poder derreter. E já calculei, certo? Aí, somou no total dos custos, né? Total da receita. 27 reais e 60 centavos. Aí, eu dividi 12 vezes, que são 12 unidades aqui, ó. Pra mim saber quanto que me custa cada unidade desses aqui, tá? Já recheado e tudo com 30% e tudo. Cada unidade me custou 2 reais e 30 centavos, tá? 2 reais e 30 centavos. E aí, eu vou... Prontinho, gente, aqui eu já embalei as trufas de ninho, tá? Agora eu só vou colocar a etiqueta pra mim definir o que é ninho, vou colocar aqui pra mim poder saber que essa trufa aqui, ela é de ninho, então já vai ficar diferenciada, tá vendo? Aí vai ter como eu saber o que é ninho, o que é brigadeiro, o que é morango, certo? Então eu vou fazer assim com todas elas. Prontinho, gente, já coloquei as etiquetas aqui escrito ninho, tá? São trufas de ninho, essas aqui, deu 12 unidades aqui que eu consegui fazer, precifiquei cada uma delas, né? E agora eu vou mostrar só o custo do dininho. O custo da unidade de cada uma das trufas de ninho custou R$2,30 com 30%, tá? E a de Nesquik, que é o sabor de morango, cada unidade me custa R$2,30, tá? Me custa, tá bom? Com 30%, que é o gás, luz, água, detergente. Então, eu não coloquei aí os outros, porque senão não tinha nem como, né, gente? Mas a gente já entende aí mais ou menos como que é o processo. Tá me custando R$2,20. Se eu não colocasse 30%, ia me custar R$1,00 e alguma coisa. Mas é isso, ó. Tá bom? Aqui em cima, o de trufa tá me custando R$1,77, mas como eu coloquei 30%, aí custou aí R$2,30, tá? R$2,30 a unidade de ninho e R$2,20 de Nesquik, certo? Precificado aí o valor. E é isso, agora eu vou fazer agora o de Nesquik. Prontinho, gente. Já fiz aqui o de Nesquik. Fiz seis unidades, como vocês viram. Ó. Tá bem bonitinho, uma graça, né? E é isso, agora eu vou cobrir com chocolate, que eu vou derreter lá a mesma quantidade que eu fiz, tá? Só que eu acho que vai dar pra fazer o sete. Por quê? Porque lá foi doze, né? Doze unidades e eu derreti quatro. Aqui ficou essa daqui, ó. Se der certo pra eu fazer sete, eu faço sete, né? E é isso, vamos lá. Gente, eu tive que refazer aqui, né? As contas de sete, né? Porque eu tinha feito as contas de seis. Então, as trufas com 30%, né? Deu R$14,10 no total, tá? Tanto o brigadeiro quanto as casquinhas, tá? Aí eu fiz aqui cartoso dividido por sete, que deu aqui a unidade R$2,15, tá bom? A unidade de cada brigadeiro, de cada trufa, deu R$2,15, tá? E se você quiser fazer outros recheios, mais em conta, mais econômico, é claro que é super válido. E como eu fiz de brigadeiro, eu achei que custou um pouquinho a mais. Vou fazer as trufas, eu vou fazer um recheio econômico, tá bom, meus amores? Então é isso. E aqui a gente tá lá, os de morango, ó. Sabones quick de morango. Acabei esquecendo de gravar pra vocês, eu embalando elas. Mas é o mesmo processo que quando você faz o de brigadeiro, o de ninho, é o mesmo processo, tá? Esse aqui é o de ninho, ó, que vocês viram. E esse aqui é o de morango. Deu sete de morango e doze de ninho, tá? Que eu fiz. Então, deu um total aí de dezenove trufas, tá bom? Dezenove trufas. Olha aqui nesse saquinho aqui, tudo bem fechadinho, ó, bonitinho. E, gente, isso aqui você pode até congelar, tá? Você também pode congelar se você não for vender no outro dia seguinte, mas se quiser deixar já pronto, você pode congelar ele com certeza, tá? Deixa bem fechadinho. Então, aí, é a mesma validade de um brigadeiro, tá bom? Congelado. Então, é isso, ó, nada se perde, ó. Já tá pronto. E é isso, meus amores. Olha aí, ó. Espero que vocês tenham gostado dessa minha produção de trufas que eu fiz pra vocês. Hoje eu fiz trufas de ninho e de brigadeiro. Agora eu vou falar meu ponto de vista sobre as trufas. Eu sei que tem recheios de trufas mais econômicas e na próxima vez que eu for fazer trufas, eu vou fazer as trufas econômicas, que são com recheios econômicos, tá? Essas trufas aqui eu recheiei com o próprio brigadeiro mesmo, que eu tinha feito pra que vocês viram aí. Eu achei que custou muito mais caro fazer com brigadeiro. Então, na próxima vez, eu vou fazer com recheio de trufas, com recheio mais econômico pra vender, pra ter mais lucratividade. Não que não tenha, mas eu achei que custa muito mais caro fazer assim. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham um excelente final de semana de feriado aí, tá bom? Um big beijo pra todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!